Um certo dia um homem esteve aqui Tinha o olhar mais belo que já existiu Tinha no cantar uma oração No falar a mais linda canção Que já se ouviu Sua voz falava só de amor Todo gesto seu era de amor E paz Ele trazia No coração Ele pelos campos carinhou Subiu as montanhas e falou Do amor maior Fez a luz brilhar na escuridão O sol nascer em cada coração Que compreendeu Que além da vida que se tem Existe uma outra vida além E assim Beijo Meu caminho certo Pra seguir E assim O sol nascer em cada coração O sol nascer em cada coração E assim Que além da vida que se tem E assim Que além da vida que se tem E assim E assim Eu sei que ele um dia vai voltar E nos mesmos campos procurar O que plantou E colher o que de pó nasceu Chorar pela semente que morreu Sem florescer Mas ainda há tempo de plantar Fazer dentro de si a flor do bem Crescer Pra lhe entregar Quando ele aqui chegar Como que aqui ele deixou Não passou e vai sem desistir Pois nos lugares Que visou E o caminho certo pra seguir O que aqui ele deixou Já passou e vai sempre existir Pois nos lugares que visou E o caminho certo pra seguir E o caminho certo pra seguir E o caminho certo pra seguir O caminho certo para seguir